Nós vamos agora fazer um caminho, a gente dizia de manhã da força que tem o Espírito Santo de mover o nosso coração na direção do Senhor, de Deus, para que ele seja o único alvo, o único sinal de santidade da nossa vida. Agora é como um jogo de futebol, todo mundo aqui pelo menos sabe como funciona um time de futebol. Para que os jogadores sejam vencedores, precisa de uma estratégia de disciplina e muito treinamento. Ninguém chega a vencer um campeonato brasileiro, um campeonato estadual, um campeonato do Brasil, da Copa, se não for com muito treinamento e muita disciplina em tudo. Um jogador, por exemplo, muito gordo, ele não tem força para correr atrás da bola e de atingir o alvo. Tanto é que os jogadores que ficam muito gordos, ou eles emagrecem ou eles saem do time. Não tem jeito. Agora vamos mudar o nosso campo de visão. Somos todos jogadores no time de Jesus Cristo. E para a gente também levantar o troféu da vitória, que a gente ganhou, a gente também precisa de um caminho de muita disciplina. muita disciplina, muita obediência. Ninguém consegue, neste mundo, ter e erguer o troféu de felicidade se não for por um caminho de uma porta muito estreita, já dizia Deus. Quando nós não temos disciplina na nossa vida, nós não conseguimos também ter uma união perfeita com aquele que pode tudo, pode nos dar a vida em abundância. Por isso, a palavra de Judite, que é uma palavra que nós vamos trilhar um caminho agora, de como fazer uma disciplina na nossa vida, para poder ser vencedor. Nós já estamos no time do vencedor, que é Jesus Cristo. E Ele já pagou o preço maior na cruz por mim e por você. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. E de que forma que nós vamos fazer essa parte, se nós não olharmos para a palavra de Deus? Ela é a única que pode nos dar a direção correta da nossa vida. A palavra de Deus é a única que vai abrindo caminhos que estão fechados para nós e vai nos levando a adentrar em águas mais profundas, a sair da periferia. E quando eu digo periferia, periferia mesmo, porque muitos de nós chegamos na beira do mar, o mar está ali. A gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Ele pode tudo. Só que nós não temos coragem de molhar o nosso pé na água. Pior, não temos coragem de adentrar na água por medo, por insegurança. A água da misericórdia de Deus está aí. Agora eu e você precisamos não ter medo mais de adentrar em águas mais profundas. Eu digo para você que é jovem, para você que está aqui, Deus quer mais de nós. Chega de experiências pequenas de Deus. O grande problema do ser humano de não desejar a santidade, é que Ele se conformou a ficar na periferia, só contemplando o mar de longe. Deus não quer mais isso de nós. Deus quer a atitude nossa como a atitude de Judite. Judite era uma mulher, diz a palavra de Deus, extremamente bela. E para a palavra de Deus dizer isso, é porque ela era muito linda mesmo. Judite ficou viúva. E na viúvez dela, ela tomou uma decisão na vida. Uma decisão, ela tinha tudo, ela tinha criados de sobra, ela tinha gados. O marido dela deixou ela cheia de bens materiais. Deixou ela provida do que é material. Ela tinha todos os motivos do mundo para prosseguir um caminho do jeito que ela queria. Ela tinha dinheiro, ela podia arrumar outro homem, ela podia se casar de novo, ela podia fazer da vida dela tantas outras coisas. Eu digo para você, o que que levou Judite? Ela fica trancada num quarto de cima da casa. Reservada. E a palavra de Deus diz que Judite abriu mão de uma das coisas que para mim é o caminho de maior prazer na vida. Porque muita gente que pensa que o prazer maior é o sexo, não é. O prazer maior é o prazer de comer. Esse é um dos prazeres. Diz um santo no livro Exicasmo, aliás um santo, é um monge, que a raiz de todos os outros males vem do pecado da gola. Ele desencadeia todo o desequilíbrio na área sexual e em todas as áreas da nossa vida. Por isso, quando o homem consegue domar o prazer da gola, ele consegue dominar todas as áreas do corpo dele. Judite, ela tomou a decisão de jejuar todos os dias, exceto que dia? Sábado e qual mais outro dia? Festas, que não podia. Ao contrário, Judite abre mão daquilo que aparentemente é o melhor da vida, comer. Quando nossos olhos olham uma mesa farta de comida, é difícil resistir. É difícil resistir um sorvete gostoso num calor desse. É difícil resistir uma Coca-Cola gelada quando está muito quente. É difícil resistir um chocolate, principalmente na Páscoa, que ele tem um monte de ovos, cada um mais bonito do que o outro. Mas o Espírito Santo de Deus levou e moveu o coração de Judite. Que o verdadeiro prazer Judite iria encontrar. E não estava na comida, não estava no sexo, não estava nas coisas do mundo. Mas estava em abrir mão de tudo isso, para a única razão, fazer a experiência profunda de Deus. Você viu que, quando ela olha para aquele povo, aquele povo não sabe como lidar com os inimigos que estão surgindo, que estão avançando um território santo, um território sagrado, território do nosso coração, é o território de Deus. É um território que mora o eterno, mora o Espírito Santo de Deus. Os inimigos começam a invadir esse território. E Judite vê que não é pelo orgulho que todo mundo vai vencer o inimigo. Mas ela diz para o povo, humilhemos-nos diante de Deus. Vamos nos apropriar da misericórdia de Deus. E apropriar da misericórdia de Deus significa isso. Significa deixar o Espírito Santo invadir na totalidade a minha alma. Ele que é o santo do santo, tirar as impurezas do meu interior, tirar de dentro de mim as raízes pecaminosas, que ainda me faz acreditar que viver é pecar. E pecar é morte. E isso é uma mentira do demônio que engana todo mundo. Qual é o resultado depois de um pecado? Eu duvido se alguém sente paz depois de pecar. Porque existe dentro de nós uma consciência natural dada por Deus. Que diz para nós que o que fizemos foi um prejuízo para nós mesmos. Me lembro de uma menina que guardou a sua virgindade até quase antes do casamento. Ficou noiva, faltando poucos dias para o casamento, caiu no pecado. E veio a perder a virgindade poucos dias antes do casamento. Viu se isso não é coisa do demônio? Porque o demônio queria que ela carregasse sentimento de culpa para o resto da vida dela. Está vendo como que eu venci na tua vida? Você viu como que você é uma mulher fraca? E por mais que ela acredita que na confissão dela, a misericórdia de Deus foi capaz de libertá-la desta consciência, deste pecado. Mas dentro do interior dela, ela abriu uma brecha para o inimigo sempre olhar para ela e dizer, Eu venci, você ficou lá lutando para ser virgem, para entrar na igreja, para olhar para Jesus e dizer, Eu sou virgem, entrei virgem, erguei o troféu da tua virgindade e vejo o que o demônio fez com você. Eu consegui. E assim ele vai fazendo na vida de cada um de nós. Uma menina que eu atendi, ela teve uma única relação com um rapaz. E ficou grávida. E no desespero, ela fez um aborto. E a vida dessa menina acabou nesse aborto. Ela morreu junto com esse bebê. Porque depois disso, desenvolveu uma depressão que ela não consegue retornar mais. A consciência dela não é Deus que a acusa. O próprio inimigo é assim conosco. Ele quer que a gente sente o orgulho de achar que a minha vida é minha e eu faço dela o que eu bem quero e ninguém tem nada com isso. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Veja onde que o demônio entra na nossa vida. A vida primeiro não é minha. Ela é pertença de Deus. Deus no dia que ele gerou você dentro do útero da tua mãe, ele marcou você com a marca de ser filha dele. Ninguém pode construir uma criança dentro do útero materno se não for as mãos de Deus. Ninguém. E Deus naquele dia te encheu de autoridade espiritual para vencer todos os momentos de desafio na tua vida. Mas o inimigo, sabendo disso, ele tem entrado de cheio na nossa vida. Porque ele sabe que o único jeito dele derrotar aquele que é de Deus, é levando ele a um caminho de pecado. Porque depois do pecado, é como se o demônio pudesse sempre relembrar que ele é vencedor na nossa vida. Eu me lembro de um menino que eu atendi em Minas, um menino jovem. Não, não foi nem em Minas, esse foi em Goiânia. Goiânia. O menino de 17 anos. Lindo. Esse menino se aproximou de mim e disse assim, irmã, eu quero que a senhora reza por mim porque a minha vida acabou. Eu tive relação com a menina, não sabia que ela tinha AIDS e eu estou com AIDS. Meu pai não sabe, minha mãe não sabe, eu não tenho coragem de contar. O que vai ser de agora para frente, eu não sei da minha vida. Mas a única coisa que eu sei, é que naquela relação sexual, eu experimentei o prazer e experimentei a desgraça da minha vida. Junto com o prazer. Porque gente, tudo aquilo que é feito sem a graça de Deus, se torna uma maldição na nossa vida. E é isso que às vezes, quando a gente diz para os jovens, a gente prega, a gente orienta, a gente diz, porque a gente sabe que esse é o grito de Deus. Não faça, não faça um caminho fora de uma obediência da palavra de Deus. O que move Judite é a força de Deus. É Deus que move o nosso coração, dizendo para Judite, Judite, você vai experimentar o céu, quando você abre mão de todos os prazeres da comida, do sexo e de tantas outras coisas. A gente quer tanto experimentar a paz, só que a gente esquece que a paz só é experimentada quando a gente nega o pecado. Um coração que consegue viver o PHN é um coração de paz. Para ser amigo de Deus, eu preciso fazer um caminho de obediência e de radicalidade comigo mesmo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo, ele vai trilhando dentro de mim a autoridade que vem do céu. E essa autoridade eu vou adquirindo, quando eu digo para o pecado, eu tenho a liberdade total de pecar e de não pecar. Eu tomo a decisão de não pecar. Por quê? Porque o pecado ele destrói. Porque o pecado mata.